Atenção, a Deolane ficará presa em um presídio localizado a 4 horas do Recife, na cidade de Buique, que fica no agreste pernambucano. A medida, veja só, foi tomada pela justiça com o objetivo de evitar aglomerações na porta da cadeia. Informação da minha colega, jornalista, amiga, Fábio Oliveira, do portal Metrópolis. Veja, a justiça, para novamente dar uma resposta a Deolane e as irmãs dela, que transformaram toda essa prisão num verdadeiro espetáculo, num circo, colocando um monte de gente na frente do presídio, dando dinheiro para essas pessoas, falando que vai surtir a moto para os fãs dela, aquela coisa toda. A justiça dando mais uma resposta. Além de botar a Deolane de volta na cadeia por ter descumprido um pedido, que era que ela não falasse com a imprensa, como ela fez aqui, fez ontem, assim que saiu, e nem se pronunciasse nas redes sociais, agora, como medida, para dar mais uma resposta a Deolane, vai colocá-la num presídio distante, a 4 horas do Recife, justamente para dar uma resposta às irmãs e à família, que fizeram todo aquele espetáculo na frente da prisão. Recentemente, os fãs e os seguidores da doutora se juntaram pedindo que ela fosse solta. No momento em que Deolane teve o alvará de soltura deferido, as pessoas soltaram fogos e ovacionaram ela, incomodando outras detentas e, obviamente, a justiça também, claro, né? Que torciam, aliás, as outras detentas que estavam torcendo, inclusive, para que Deolane saísse de lá, porque isso atrapalhou até o ritmo de entrada e saída do presídio, né? Como contou a coluna Fábio Oliveira, como exclusividade. De acordo com informações da TV Globo, o motivo da nova prisão foi o descumprimento de duas medidas cautelares impostas pelo judiciário. Pelas regras, a advogada não podia se pronunciar publicamente por meio do processo nas redes sociais, imprensa ou outros veículos de comunicação. Opiniões? Quero saber o que você tem a dizer. No entanto, logo depois de deixar o presídio, a Deolane pegou o microfone e fez uma manifestação contra a sua prisão. Além disso, ela publicou uma foto amordaçada nas redes sociais, dando a entender que havia sido censurada. Foto essa que o Chuengasso já meteu na tela pra você. E o que a Deolane falou com a imprensa? Abre aspas. Abuso de autoridade do estado de Pernambuco. Não há nenhuma prova sequer contra mim. Isso é uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado Paulo Bondin. Ainda mandou o nome do delegado. Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada. Teria dito, portanto, aqui, a Deolane ontem, assim que ela saiu ali. O retorno da Deolane à prisão é, sim, possível. A prisão domiciliar veio acompanhada de algumas medidas cautelares e elas deveriam ter sido cumpridas de forma rigorosa. O habeas corpus dela pode ser revogado, como foi, né? Mas é preciso entender que o descumprimento das ordens do juízo precisa ser avaliado no caso concreto e não numa equação matemática. Ou seja, o juiz falou assim, ah, é? Ah, é? Ela fez isso aí? Ah, é? Ah, é? Ela falou com a imprensa? E a gente pediu pra ela não falar? Ah, é? Bota ela de novo na cadeira. Foi basicamente isso que a justiça fez, tá bom? Informações, portanto, da minha colega jornalista maravilhosa, Fábio Oliveira, do portal Metrópolis, tá? Nós temos aqui 22 mil pessoas acompanhando nesse exato momento a cobertura do Bora Comentar em tempo real. Imagem tela cheia da Deolane sendo levada para esse presídio. Aí, olha aí a imagem do momento em que o carro de polícia vai saindo do presídio, do presídio, não, desculpa, do fórum do Recife, levando ela rumo ao presídio. E dessa vez, a informação que chega agora pra gente é o presídio que fica no Agreste Pernambucano, na cidade de Buique. Buique, ok? Há quatro horas do Recife. Menina, vamos botar a Deolane na estrada. Botou a Deolane na estrada rumo a Buique. Medida tomada pela justiça para evitar aglomerações na porta da cadeia. Será que vai ter gente que vai pegar o carro, ficar quatro horas do Recife, ir lá na porta do presídio, há quatro horas do Recife, no interior da cidade de Buique? Tem imagem aí do presídio, Chuan? Você consegue ver no Google a imagem desse presídio de Buique? Vamos ver se a gente consegue botar a imagem pras pessoas. No Google Maps também, se tiver uma imagem, um print do Google Maps, pra gente ter uma ideia de onde fica o presídio atual, a colônia do Recife, e esse novo presídio aí, onde a Deolane vai ficar, tá? Informação, na hora que ela acontece, no Bora Comentar você tem. Amor, está gostando da cobertura? Então, marceta esse like aí, marceta o like. Nós estamos acompanhando em tempo real, com imagens, com informações. Nosso time de jornalismo está aqui acompanhando. Isabela, muito obrigado. Bárbara Sarini, Chuengueira, todo mundo aqui me mandando um monte de informação a respeito desse caso. E a gente vai aqui acompanhando e trazendo pra você em tempo real. É, eu falei pra vocês que a gente ia acompanhar o caso, não falei? Eu não falei que a gente está fazendo a cobertura completa? Eu não prometi pra vocês? A gente cumpre o que promete. Eu estava no avião, falei, meu Deus, vou ter que entrar ao vivo do aeroporto. E estamos ao vivo aqui do aeroporto, com todas as informações pra você. Tá bom? Olha só, vai deixando o seu like, ajuda demais aqui na divulgação da nossa live.